Olá, sou Figueiredo Consultor e vou te apresentar Essencial Deu Parfum, Feminino da Natura Essencial valoriza o poder e elegância da mulher Essencial é ser você e deixar sua marca por onde passar Sofisticado buquê floral de jasmin e violeta com pitanga Ingrediente natural da biodiversidade brasileira Para as mulheres que sabem que essencial é poder ser Fragrância, floral intenso Gota olfativa saída Mandarina, notas verdes, maçã e complexo cítrico Corpo, ginger, jasmin egípcio, rosa otto, violeta e pêssego Fundo, sândalo, cedro, musque, caramelo, candy e ambere Dicas de uso Todo mundo tem um jeito único de se perfumar Mas para aproveitar todo o potencial da fragrância Nossa dica é que a aplique em áreas como o punho, pescoço e atrás das orelhas Deixe o seu like, compartilhe, comente e inscreva-se no canal Se houver interesse clique no link que se encontra na descrição ou nos comentários E aí E aí E aí E aí E aí E aí